Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, rapaziada Cheguei do meu trampo agora, e aí eu tinha que trazer Pra vocês aí, uma novidade Que saiu hoje na, na página do Clash of Clans, rapaziada, e amanhã teremos uma Novidade, esta imagem Você vai ver aqui, eu vou aumentar aqui pra vocês Darem uma olhada, e a Supercell Postou, nós amamos Sneak Peaks, uma pequena atualização De verão está chegando Em breve, e uma dessas tropas Dessa imagem, vai receber um novo Nível, rapaziada Agora, e a dúvida Qual dessas tropas você acha que vai Ganhar um novo nível? É o Mago O Corredor, o Bárbaro A Arqueira, o Goblin, mano A P.E.K.K., a P.E.K.K.K.A. tá muito engraçada Ali, o Gigante, Destruidor de Muros O Dragão, a Curadora Qual você acha que vai ganhar o novo nível? Qual a probabilidade aí De, de uma delas ser a escolhida E ter um novo nível no Clash of Clans Veremos, esse sneak peek Pelo que eles falam, é um sneak peek pequeno Nós já sabemos aí qual é a informação Mas muito em breve Eu disse muito em breve Você saberá qual a tropa vai ser atualizada E ficará um pouco mais forte rapaziada Diria bastante É isso aí rapaziada Então nos vemos aí em pouco tempo Digamos assim Atualização expressa Atualização rápida e pequena Qual será a tropa que ganhará um nível no Clash of Clans Faça seus chutes Será que vem mais coisa junto? Não sabemos Deixa aqui nos comentários qual você acha que é a tropa O que você acha que vem junto na atualização E é isso aí rapaziada Por hoje é só apenas um recado rápido É nóis Fui